Olá, sejam bem-vindos ao Mundo da Marina. Hoje a gente vai conversar sobre os mangás de Tokyo Ghoul e Tokyo Ghoul RE. Só pra recapitular no início desse vídeo, as franquias de Tokyo Ghoul são mangás sênens de ação, mistério, drama, horror, sobrenatural e psicológicos. São escritos por Suishida, os mangás são publicados pela Panini, tem censura 18 anos e cada uma das edições estão custando R$13,90. Antes da gente conversar sobre essas três edições aqui, eu tenho um recadinho pra vocês. Esse daqui é o momento do vídeo que eu peço pra vocês se inscreverem aqui no canal, quem ainda não é inscrito, ou se você está chegando no meu canal através desse vídeo, desce aqui um pouquinho e se inscreva no canal, aproveita esse momento. Depois que vocês assistirem esse vídeo, vocês deixam o seu curtir, comentem no vídeo e compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais e com seus amigos, porque assim vocês vão estar me ajudando a fazer o canal crescer. Ainda mais, além do YouTube, eu posto muito mais conteúdos nas minhas redes sociais, então aproveita também esse momento para me seguir nas minhas redes sociais. Eu tenho uma página no Facebook, uma conta no Instagram e também tenho um blog, as informações estão aqui e os links na descrição do vídeo. Além de vocês se inscreverem aqui no canal, me sigam nas redes sociais, porque assim a gente vai interagir ainda mais. Como vocês viram, o vídeo de hoje vai ser com a conclusão de Tokyo Ghoul, que não vai deixar muita saudade, porque a sua continuação direta Tokyo Ghoul RE já está em nossas mãos. Vamos começar pelo fim. No volume 13, finalmente vamos conhecer o passado de um dos meus personagens favoritos, que é o Suzuya. Chorei lendo essa história com toda a absoluta certeza deste mundo aqui. Que história triste. Caso não tenha lido, se prepare para este momento, porque além de ser triste, você vai precisar de estômago. Só sei que depois de ler essa história, eu gosto ainda mais dele. Qual será o destino dele daqui para frente? Muitas coisas vão acontecer com o Suzuya nesses últimos dois volumes da série. Outro momento que eu quero destacar neste vídeo aqui é sobre a mãe da Akira. Ela também trabalhava na CCG como investigadora e a sua morte está relacionada ao coruja de um olho só. Seu pai, o investigador, Mado, também caçava este Gu. E agora é a vez de Akira querer caçá-lo para ter a sua vingança. Antes da grande batalha, o gerente da Anteok tem um estranho encontro com o velho amigo. Ele está procurando o coruja de um olho só. Além disso, o gerente está sendo acusado de traição por um tal de V. Mas o mistério chegando em Tóquio-Goo. Esse V é uma organização ou é uma pessoa? Eles vão conseguir pegar o coruja de um olho só? Acredito que essas respostas só serão respondidas lá em Tóquio-Goo-R. Esses então foram alguns dos destaques que eu separei para vocês. Agora, o restante do volume 13 é um dos últimos acertos, os últimos preparativos para então essa grande batalha. E, finalmente, o início dessa batalha que vai se estender praticamente até o final do volume 14. Vou dizer que foram momentos muitos difíceis e complicados. Porém, não dá para se estender muito aqui no assunto, senão vai acabar rolando spoiler. E não é a intenção desse vídeo dar spoiler. Porém, o que dá para dizer para vocês e dar uma resumida bem por cima é que vai rolar muitas mortes, muitos sumiços e muita gente machucada. Esses dois últimos volumes foram eletrizantes e cheios de ação. Porém, os mistérios ainda continuam e alguns outros novos mistérios vão surgindo no final dessa primeira fase de Tóquio-Goo. Suishida deu continuidade à sua história passando agora para a Tóquio-Goo RE, que é uma continuação direta. Então, caso vocês não tenham lido ou assistido o anime, vai ter spoiler neste primeiro volume. Porém, fiquem tranquilos que neste vídeo aqui não terá spoiler. Aqui vamos ter um salto de dois anos na história. Ainda assim, depois desse tempo, os acontecimentos do passado mexem com os personagens. Aqui vamos descobrir que pessoas foram dadas como mortas ou desaparecidas, pois os seus corpos não foram encontrados até hoje. As mortes que aconteceram no final da batalha ainda estão muito vívidas nesses personagens que vão aparecer neste primeiro volume. Como acabei de mencionar, alguns personagens já deram as caras nesse primeiro volume. Também vamos começar a conhecer o novo núcleo de personagens dessa história. Vamos ser, então, apresentados ao novo esquadrão da CCG, os Queens, acho que é assim que se pronuncia. Eles são investigadores que vão entrar para um programa de cobaia da própria CCG. Eles foram modificados, então eles são meio humanos e meio ghouls. Na verdade, eles vão usar os poderes dos Ghouls para poder lutar de iguais em um confronto, em uma batalha. O responsável por esse esquadrão é o investigador Sasaki, que é este aqui da capa. Investigador esse que é bem suspeito, vocês não acham? Ele não está lembrando alguém. Tokyo Ghoul R.E. já começa jogando mistério na cara da gente. Além de conhecer esses cinco novos investigadores, também vamos começar a descobrir um pouco mais sobre esse projeto Queens. Nesse primeiro volume, vamos também ter o primeiro caso a ser resolvido, que é contra o ghoul chamado Torso. O caso dessa edição aqui ainda não foi resolvido, aparentemente. E no final dessa edição aqui, a gente tem o reaparecimento do coelho da árvore de Alguiri. O segundo volume dessa série está prometendo muito, e logo em breve eu vou comentar sobre essa segunda edição de Tokyo Ghoul R.E. Com vocês lá no meu Instagram, então vocês me seguem no Instagram, para a gente poder continuar conversando sobre Tokyo Ghoul R.E. Esse volume foi bem interessante. Foi uma leitura bem empolgante e cheia de ação, lutas e mistério. E eu estou bem empolgada para dar continuidade à leitura dessa série. E antes de eu me despedir de vocês desse vídeo aqui, vem as minhas perguntas e eu quero saber de vocês. Se vocês já terminaram de ler Tokyo Ghoul, o que vocês acharam dessa série aqui. E também se vocês já começaram a ler Tokyo Ghoul R.E. Lembrando que Tokyo Ghoul R.E. já foi anunciado uma temporada nova em anime, para adaptar essa continuação. Que eu estou bem empolgada para assistir. Me contem aqui embaixo se vocês já leram esse primeiro volume. Se vocês já estão adiantados em Tokyo Ghoul R.E., pelo amor de Deus, não me deem spoiler nos comentários. Porque eu não dei spoiler nenhum neste vídeo. Então, por favor, comentem em Tokyo Ghoul R.E. sem spoiler nos comentários, tá bom? E é assim que eu vou encerrar este vídeo. E a gente se vê num próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo aqui. Aqui embaixo vai estar aparecendo a minha foto num redondinho assim. Vocês clicam e se inscreve aqui no canal se vocês ainda não se inscreveram. Não se esqueça de dar aqueles passos ali, curta, comenta e compartilha o vídeo. Porque vocês sabem que me ajuda bastante. As informações das minhas redes sociais também vão estar aqui embaixo. E todos os links na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo tem todos os parceiros do canal. Então, abra ali a caixinha e confira os parceiros do canal. Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar destes parceiros. Então, confira lá. E, para terminar, aqui do lado tem mais vídeos para vocês continuarem assistindo aqui o meu canal. E a gente se vê num próximo vídeo. Bye, bye!